O que é isso? Ei, aí, tipo, é aí, cara. Eu conheço esse jogo. O guarda-chuva é mais difícil. Você vai morrer sem entrar aí. Ok. Valeu, Líbano. E como é que você veio parar nessa corrida mortal por dinheiro, hein? Cara, a gente teve uma guerra civil de 25 anos enquanto lidava com ocupações sires e israelitas. E tu? A gente teve que pagar bilhões pra se libertar da França. E aí tivemos um monte de governos corruptos. E logo quando tudo tava melhorando... Terremoto. Vocês pensam que isso é ruim? Desde que a gente saiu da União Europeia, eles não cumpram mais nossa linguiça. Falta de educação. Nossa linguiça é uma delícia. Mas por que saíram da União Europeia? Porque a gente queria fazer as coisas sozinhos. E agora estamos cheios de linguiça. Pior crise de todas. Opa, um guarda-chuva? Souvesse como eu gosto de um desse. A gente não faz... Não! Tchau!